As vezes acontece que membros da mesma família evoluem em taxas muito diferentes, então a separação essencial pode ocorrer se um membro da família evoluir espiritualmente muito mais rapidamente do que outro. Isso é algo que não pode fazer nada sobre você. Você precisa aceitar que suas irmãs, seus pontos de vista e seus julgamentos sobre você surgem por causa da maneira como foram condicionadas por sua cultura, de modo que faz parte de sua mente. Não há nada realmente pessoal sobre isso. Eles foram condicionados de uma certa forma até certo ponto. Você foi além do seu condicionamento porque qualquer pessoa que começa a despertar espiritualmente vai além também simultaneamente, começa a ir além do seu condicionamento cultural e isso se aplica, quer você seja da Somália ou se você é da Austrália ou quando você está nos Estados Unidos ou em qualquer lugar. Se você não está despertando espiritualmente, seu comportamento, seus pontos de vista, suas opiniões, a maneira como você julga as pessoas, a maneira como você julga outras culturas, tudo isso é condicionado pelo conteúdo de sua mente, a cultura, a família e assim por diante. Você cresceu e então você é basicamente uma entidade condicionada e suas opiniões e pontos de vista não são realmente seus. Eles são o produto de seu condicionamento e esse é o caso de suas irmãs. Então às vezes a mesma coisa se aplica a amigos, amigos, amigos íntimos, perguntas de pessoas que tiveram uma amizade próxima com alguém e às vezes é o caso de marido e mulher, muitas vezes tiveram muitos e muitos casos em um deles ou ele, ela começou a evoluir e despertar espiritualmente e de repente surgiu uma lacuna entre o que ainda estava totalmente condicionado e aquele que começava a despertar espiritualmente. Em alguns casos ainda podem viver juntos. Depende da natureza e do grau da pessoa que ainda não está despertando espiritualmente. Depende das formas pelas quais esse estado não desperto se manifesta e eles diferem de pessoa para pessoa. Existem algumas com quem você pode viver, você pode despertar e você sabe que seu parceiro não está desperto e você pode se render totalmente ao fato de que seu parceiro ainda não está desperto. Em outros casos isso criará uma hostilidade, uma hostilidade crescente em seu parceiro. O ego se opõe a que os outros seres se tornem tão diferentes e o treine. Eles não o entendem mais e assim então acontece uma separação entre marido e mulher. Então às vezes é condenado que eles sigam caminhos diferentes. No caso de um membro da família há um vínculo que permanece. Então você não pode simplesmente dizer que seguimos caminhos diferentes. Sempre há um certo vínculo entre você e sua família. Mas a primeira coisa que você me perguntou é o que eu faria. O que eu faria é primeiro entender o porquê. E é sobre isso que acabei de falar. Se você entender, então já é uma coisa útil. Se você não entender porque isso está acontecendo, mas se você entender que essas pessoas agem, suas irmãs agem de acordo com o condicionamento delas, você já começou, já está no processo de transcender seu condicionamento ou não, eles também vão despertar ou começar a despertar individualmente. Não sabemos. Então enquanto isso, tudo que você pode fazer ou argumentar, se eu fosse você, tudo que eu poderia fazer era continuar a reconhecer a limitação neles. É que eles estão condicionados em suas respostas. Reconheça que é isso que acontece e não os culpe. não se sinta culpado porque você os deixa com raiva, porque não é o condicionamento deles que os deixa com raiva. Então você não se sente culpado porque você é diferente deles. Estou falando agora, mas eu não me sentiria culpado. Simplesmente reconheceria com compaixão o que os faz dizer e fazer as coisas que eles dizem e fazem. E você nem consegue explicar a eles que seria inútil você dizer a eles, eu sei porque você está dizendo isso para mim, porque você está totalmente condicionada. O que eles não saberiam do que você está falando? Porque eles não sabem nada fora do seu condicionamento. Então a compaixão surge. Compaixão e aceitação das alimentações de uma pessoa. Você ainda pode mantê-la em seu coração e perceber que há uma essência nela que é adorável e você pode continuar conectado a essa essência de quem ela é, se ela se recusa a falar com você. Então você terá que aceitar e entregar que você pode segurá-los em sua meditação. Você pode às vezes olhar para a foto deles, olhar além da aparência superficial de quem eles são. E a foto pode ser uma pequena ajuda para estabelecer a conexão interna. Quando você não precisar mais da foto, para estabelecer a conexão interna, sinta a conexão com os seus eus mais íntimos. E mesmo que eles não falem com você, isso ainda pode estar lá. Então você envia. A linguagem convencional da nova era é que você enviou uma energia amorosa para eles. Há alguma verdade nisso? Então há um amor, ainda há uma conexão amorosa, mesmo que você não fale. Assim, o reconhecimento, para resumir, o reconhecimento de por que isso está acontecendo, aceitando as limitações de seus familiares e não os julgando. Eles julgam você, é claro, porque o julgamento deles sobre você faz parte do condicionamento deles. Mas você não precisa julgá-los. Você simplesmente vê que isso é uma limitação do estado de consciência deles. no momento certo. Então você pode começar a se sentir em paz com isso, para que não se torne uma árvore de sofrimento, uma fonte contínua de sofrimento no fundo de sua mente. Então, se você pode estar em um relacionamento amoroso, mesmo que não os encontre muito, mais ou de todo, você pode ficar em um estado de amor em relação a eles. Aceitar compassivamente suas limitações e então ver o que acontece. Às vezes, dessa forma, uma cura acontece. Pode ser que em algum momento haja uma rachadura em seu condicionamento e de repente eles sejam capazes de aceitá-lo, como você é agora. Mas sua felicidade ou realização não depende da aceitação de qualquer outro ser humano, de quem você é. Um pensamento iludido, se você acha que só pode ser feliz se essas pessoas te aceitarem e te entenderem. Algumas pessoas têm isso com os seus pais. Então eles dizem, ah, o meu pai, eles não me entendem. É terrível, terrível. Estou tentando explicar o que eu estou pensando. É claro que eles não podem te entender. Você está além da compreensão deles. Se você despertou espiritualmente e eles não, aceitaram com tanta compaixão que não podem entender você. Em vez de tentar se explicar para eles, apenas esteja lá de uma maneira amorosa com eles. Quando você se encontra para o Natal ou dia de ação de graças e houve todos os julgamentos vindo deles, você deveria saber porque você poderia olhar para onde foi levado. Você olha para a sua irmã, ela se casou com um milionário e você gosta desse tipo estranho de meditação que não está levando você a lugar nenhum. Quaisquer que sejam os julgamentos e diga, tudo bem, eu sei que é isso que você pensa e sente e eu penso e sinto de forma diferente. Isso é tudo. Então você não precisa justificar ou aceitar as limitações das pessoas e de repente perceber se seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão ou qualquer outra pessoa próxima a você, exceto você, por quem você é, não é realmente. Você se torna livre da necessidade de ser aceito, mas pode, no entanto, ter uma visão mais profunda. Mantenha essa conexão mais profunda com eles. Ocasionalmente tem vislumbres, três segundos nos quais esporadicamente dizem extasiados. Oh, imediatamente vem o movimento dos pensamentos, um ok, e continuam a dar submerso neles. Embora haja aqui quem não possa estar presente, a maioria consegue. Os que não estão ainda no agora irão aprofundar e descobrir como é fácil estar no presente e o quão difícil é não estar presente. Normalmente as pessoas me dizem o oposto. É tão difícil estar no presente? E é nisso que a mente acredita. Mas o contrário é que é verdadeiro. Não estar presente no agora é difícil. Viver encurralado na sua mente é difícil. Torna a vida em algo que é uma luta, um esforço permanente e nunca consegue chegar lá. Nunca consegue porque vive para o futuro, que é apenas um pensamento forma. É outro aspecto de viver encurralado em pensamentos. Com todo o seu sentido do eu amarrado em pensamentos, esperando que em algum momento se vai encontrar a si próprio, se possa completar ou pensar que tudo irá correr bem no final. Contudo, no reino da mente isso não poderá resultar. Dado que toda forma morre e toda estrutura acabará por se dissolver outra vez. A mente apenas pensa em termos de formas e estruturas e espera que a vida funcione nesse nível. Porém, é desanimador porque não pode. O milagre é que a vida já está a funcionar neste preciso momento. Já está a acontecer tudo como deveria ser neste mesmo momento. Todos nós já chegamos ao local da sacralidade neste momento. É mais fácil ver isso, sentir isso aqui nesse lugar. E mais difícil sentir essa sacralidade quando se encontra em Piccadilly Circus ou em Times Square, onde necessitará de ser muito iluminado. O que significa estar muito presente para ver, por exemplo, o sagrado no anúncio da Coca-Cola em Piccadilly Circus. E terá de ser um Buda para ver a sacralidade num campo de prisioneiros. Se alguém disser que vê o sagrado num local desses, será prematuramente mal interpretado. E não fará sentido, a não ser que saiba dentro de si próprio que isso está para além da forma. A única vida, a da não forma, que é indestrutível. Porque pessoas que viveram nesses campos, experienciaram isso por si próprias. Estamos aqui, então, para descobrir essa dimensão que é mais profunda do que o pensamento dentro de nós próprios. Que não tem nada a ver com o tempo. Algumas pessoas perguntam, por vezes, como aquieto a minha mente? Como encontro a serenidade? Alguns bons métodos de meditação, mas a certa altura, também eles terão de ser abandonados. Porque, se não, ficarão no intervalo daquilo que é. Isto é, no espaço entre o eu e o ser. E todos os métodos acabam por ter de ser deixados. Não precisará mais deles. Este ensino, em particular, não utiliza qualquer método. Contudo, se está na algum, muito bem, continue. O use até não mais precisar dele. Todo pensamento na sua mente, quando não está ciente dele como um pensamento, tem um sentido de ser nele. Tem um sentido do eu sou. Você se identifica com o movimento do pensamento. E essa é a essência da vida inconsciente. É por isso que as pessoas vivem continuamente para o futuro. O pensamento forma do futuro, onde esperam completar aí o sentido da insuficiência do ser. O final feliz da minha história. Não quer dizer que não deva perseguir certas atividades, aprender coisas novas, explorar novos países, encontrar novas pessoas, adquirir novos conhecimentos, especializar-se aqui e ali, desenvolver as suas habilidades físicas e mentais, criar o que foi chamado a criar neste mundo. É maravilhoso criar neste mundo. E nesse nível, é claro que há sempre mais para fazer. Contudo, conforme vai envelhecendo, há certas coisas que não é capaz de fazer mais. Gradualmente, no nível da forma, a vida começa a ficar reduzida. Há muitas coisas das quais será improvável eu poder fazer. Não vou ganhar o título em um Wimbledon e seria um milagre se o conseguisse. Não é totalmente impossível, mas nem vou tentar. Há muitas coisas para as quais eu olho e digo. Ha! É muito tarde para isso. É claro que sim. No nível da forma, eu não poderei ser um campeão de boxe. Não só é muito tarde, como me foi talvez sempre impossível. Assim, no nível da forma, dependendo de onde se encontra na faixa etária, haverá muitas coisas que poderá acrescentar ao que pode fazer e ao que não pode fazer. Ou ainda, estará já com a idade muito avançada e aí as possibilidades serão mais reduzidas. Está tudo bem também. Agora, a questão é, está o olhar para dentro de si próprio quando tenta acrescentar algo àquilo que é? Este é o dilema da existência humana. Há uma procura compulsiva para mais. Não está errado conhecer coisas novas, porém há uma luta para o momento seguinte e o seguinte e o seguinte, esperando acrescentar mais àquilo que eu sou. Puxa, não tenho o suficiente ainda. Não me sinto suficientemente seguro. Só tenho cinco casas e três carros e ainda não me sinto seguro. As casas não são suficientemente grandes. Deve ser essa a razão. Ou escrevem sobre mim nos jornais. E a propósito, não tenho cinco casas. Foi só um exemplo. Escrevem então sobre mim, me reconhecendo e eu penso, Ah, finalmente fui reconhecido. Eles pensam que eu sou grande. Me deram a sensação de que agora eu tive o reconhecimento universal daquilo que eu penso que sou. Muitas pessoas esforçam-se por isso, pensando, quando é que irão me descobrir também? Quando é que os outros irão perceber do que eu sou especial? É provável que nunca o venha a fazer. Há uma busca para a especialidade no eu, construído pela mente, que em alguns casos é preenchida. Mas na maioria das vezes, não é concretizável. No nível onde está a procurar. Assim, em qualquer um dos casos, essa sensação de especialidade tem a ver com o que vou dizer. Há duas formas de serem felizes. Não ter o que se quer e ter o que se quer. A mente, no sentido em que emprega o termo, não é apenas pensamento. Ela inclui nossas emoções, assim como todos os padrões de reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente, ou podemos dizer, um reflexo da mente no corpo. Por exemplo, um pensamento agressivo ou hostil vai acumulando, aos poucos, uma energia dentro do corpo. A raiva. O corpo está se preparando para lutar. Já a ideia de que nos encontramos sobre uma ameaça física ou psicológica faz com que o corpo se contraia. O que é a manifestação física daquilo que chamamos medo? As pesquisas têm demonstrado que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo. Essas mudanças bioquímicas representam o aspecto físico ou material da emoção. Em geral, não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. Só é possível trazê-los à consciência quando observamos nossas emoções. Quanto mais identificados estivermos com o nosso pensamento, com as coisas que nos agradam ou não, com os nossos julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional, tenhamos ou não consciência disso. Se você não consegue sentir as emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico, como um sintoma ou um problema físico. Muito se tem escrito a respeito disso nos últimos anos, portanto não precisamos nos aprofundar no assunto. É possível que um forte padrão emocional, inconsciente, venha a se manifestar como um acontecimento externo, algo que parece acontecer só com você. Por exemplo, tenha observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si, mesmo sem ter consciência e sem falar sobre o assunto, são mais propensas a ser atacadas globalmente, ou até mesmo fisicamente por outras pessoas cheias de raiva. Com frequência, sem qualquer motivo aparente, a razão é que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente por outras pessoas, e isso aciona a raiva latente que essas trazem dentro de si. Se você tem dificuldade em sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe a sua emoção, ou melhor, sinta-a em seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Não há a verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa ao estado da sua mente naquele momento. É bastante comum ocorrerem conflitos entre os pensamentos superficiais e os processos mentais inconscientes, mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental inconsciente para um estado de consciência sob a forma de pensamento, ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção, e isso você pode passar a perceber. Observar uma emoção por esse ângulo é basicamente o mesmo que ouvir ou observar um pensamento, como descrevi anteriormente. A única diferença é que o pensamento está na sua cabeça, enquanto que a emoção, por conter um forte componente físico, se manifesta em primeiro lugar no corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a emoção, você é o observador, a presença que observa, e ao praticar isso, tudo o que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência. Obrigado. 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 Obrigado.